As escolas não estão preparadas e por isso não estão preparados os jovens. As escolas estão, ao invés de usar o celular como uma ferramenta de ensino, de pesquisa imediata, rápida, interativa, elas proíbem o uso do celular na sala de aula. Então, eu acho que está fazendo justamente um movimento contrário. Por outro lado, a gente tem várias iniciativas de learn, de cursos online, de ensino à distância, que sim, vem se despontando e vem trazendo cada vez mais conhecimento para as pessoas. Mas as escolas no Brasil estão muito atrasadas com relação à educação e à transformação digital.